Esporte 73 Fala galera do esporte, eu sou Guilherme Andrade Eu sou Fabinho Baiano Chegou o tão esperado dia A nossa estreia do podcast 73 Nada mais justo que trazer um cara que é um fenômeno na região E eu quero deixar claro pra vocês que o nosso podcast Ele tem o intuito e o objetivo De trazer oportunidade e visibilidade A jovens atletas, né Fabinho? É isso mesmo Pessoas que estão querendo crescer no esporte Então por isso a gente trouxe um cara que é fenômeno no esporte regional Um cara que vai trazer motivação, referência Já atuou em nove países diferentes Né Fabinho? É muito país, muito carinho no passaporte Eu fiquei sabendo nessa história do passaporte Que o passaporte do cara não tinha nem mais espaço Ele vai fazer outro Vai ter que fazer outro Por isso a gente convida aqui Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite Você que, como eu falei, se torna uma referência para o esporte regional Que com certeza vai servir de exemplo para muitos atletas aí Vocês sabem que é difícil Renali, bem-vindo ao Esporte 63 Que a gente estreia com o pé direito e que você brilhe aí, mundo afora Obrigado, né? Primeiramente, obrigado Guilherme e Fabinho pelo convite Responsabilidade grande, né? Ser o primeiro entrevistado desse programa Que vai ser, que já vai ser não, que já é um sucesso, né? Amém Então vamos buscar aqui passar tudo aquilo que a gente atuou no mundo do futebol e outras coisas mais Vocês jovens que não conhecem o Ronaldo e Calheira Vocês vão conhecer um pouco aqui, né? Da história dele, dos países que ele jogou E também agora é um novo início de trabalho Que ele traz duas temporadas aqui no futebol baiano Beleza? Fiquem atentos aí, ligadinho A gente já conhece um pouco da sua história, né? De amizade, de futebol Mas conta um pouquinho da sua história no futebol Da sua vida Quem é Ronaldo e Calheira O que você fez para alcançar tanto o sucesso Tanto lá fora quanto aqui dentro, né? Conta um pouquinho dessa história para a galera que está assistindo dentro de casa Porque eu tenho certeza que eles têm essa imensa curiosidade Sobre a sua vida, sobre a sua história no futebol Primeiro de tudo é você não desistir, né? Você tem um sonho, você tem que focar no que você acredita Independente de outras pessoas não acreditarem Você tem que ser focado no seu sonho Trabalhar muito para poder evoluir e crescer dentro daquilo que você quer Eu, como atleta profissional, comecei no Itabundo Esporte Clube Atuei, se não me falha a memória, faz tempo Mas por três temporadas Depois estive no Colo-Colo também de Lheus E essas três temporadas foram aqui em Itabuna ou Itabuna em Colo-Colo? Foram três temporadas seguidas no Itabuna Após saída do Itabuna, depois disso não atuei mais pelo Itabuna Esporte Clube, né? Inclusive sou muito agradecido pela oportunidade de ter atuado pelo Itabuna Muito agradecido com essa instituição, na verdade, né? Atuei também pelo Colo-Colo e aí finalzinho de carreira atuei... Finalzinho não, né? Finalizando a carreira atuei pelo Grapeuna, né? Então assim... Desculpa lhe interromper... Não, pode ficar à vontade, né? Mas a gente vê que já é um cara de personalidade Porque o cara atuar no Itabuna e atuar no Rival No Rival, né? E o Grapeuna, que é da mesma cidade também, né? Entendeu? Agora, Ronari, você... Antes de ir para o exterior Quando você saiu aqui do Brasil Você teve uma passagem no Corinthians A gente quer entender como foi essa passagem no Corinthians E de lá, o que aconteceu realmente De você ter saído do Corinthians Se você se arrepende de ter saído do Corinthians Para ir para fora do Brasil De ter alcançado o sucesso que você conseguiu lá Mas se você... Hoje, você ficaria no Corinthians Ou teria tomado essa decisão que você tomou naquele tempo Como foi que começou a sair da sua lá para o Corinthians? É bem engraçado essa história Na verdade, eu acabo o Campeonato Baiano pelo Colo-Colo E... É bem complicado você sair do Colo-Colo do Campeonato Baiano E parar no Corinthians, né? E acabou o Campeonato e... Surgiu essa oportunidade de estar no Corinthians Eu primeiramente não acreditei, na verdade, né? De primeira instância, assim, não acreditei Porém, após, assim, dois dias dessa primeira conversa Se concretizou a situação E no outro dia eu estava viajando para São Paulo Me apresentando em Itaquera, né? Naquela época que você foi para o Corinthians, como o Fabio falou Você já tinha empresário Porque, assim, a gente entende que naquela época do futebol, né, Fabio? Era muito difícil Pessoas para poder sair daqui da cidade de Itabuna Da região aqui da Bahia, sul da Bahia Para poder ir para o time fora Ou é porque o cara era muito bom de bola, né? Diferente Se destacava muito Ou o cara tinha um empresário fantástico Para poder levar o cara Vender o peixe do cara lá fora Também porque até o DVD naquela época era difícil Isso Hoje a gente tem a rede social Hoje se você faz um gol Até no Campeonato Amador No Interbairro Você lança no Instagram Alguém gosta Você acaba até conseguindo o teste no time No seu caso já foi diferente Você pegou uma época mais difícil Justamente Eu peguei uma época que você tinha que fazer o DVD E então Você ia enviar pelo correio normal Até aí você tarda um tempo para chegar Não é como hoje Você faz um gol Você atualiza No mesmo momento O cara que está lá na China Já está vendo o gol que você fez, né? Então Então pronto Eu chego para o Corinthians Minha presença da Quera Nesse momento o Corinthians tinha o time B, né? Que era o sub Ou seja, o time B Não era o sub-23 Aí treinava os jogadores Que o treinador não queria No time principal Que estava jogando o Brasileirão Os jogadores afastados, né? Inclusive Você treinando comigo Estava Roger Flores Estava Estava Tamandaré Que estava vindo do esporte Que estava lá Estava inclusive o Paulo Almeida Estava Paulo Almeida de Tarantinha aqui Estava Estava A Jean, aquele atacante Que jogou no Vasco O Vasco Tinha assim correria Estava esses jogadores Tinha outros mais Tinha Quem estava já ainda Já jogando Tinha aquele Guilherme Aquele lateral Que fez aquele gesto obsceno Do Internacional Sim Mais ou menos Esses jogadores aí Assim Mais conhecidos Assim Que estavam nesse Nesse time Então eu treinava Nesse time E na segunda-feira A gente treinava Em Itaquera Contra Fazer o coletivo Como eu falo na verdade Contra quem jogou pouco E os que não foram convocados Então fazer o time O time B Contra o pessoal Para dar todo mundo A ritmo de jogo E aí se por acaso O treinador Ou alguém Ou precisasse Um time principal Pegava esse jogador E levava para o time principal Então nesses treinos Nós fazíamos esse coletivo E o resto da semana Treinava no CT Para ir melhorando Ou seja Ir fazendo outro tipo De campeonato Esse processo de Assim Eu digo adaptação Porque você sai De um interior Do sul da Bahia Para poder ir para Uma cidade grande São Paulo Em meio a Grandes jogadores A gente vê histórias Como grandes jogadores Hoje mesmo Entre que Neymar Que passaram dificuldades O pai tinha que tirar Dinheiro da comida Da alimentação Para poder pagar a passagem Para poder O filho jogar Você passou por um pouco Dessa dificuldade De estar saindo daqui Do interior Ir para São Paulo As pessoas também Te olharam diferente Você teve algum cenário Desse tipo aí A dificuldade Ainda mais nessa época É normal Ou seja Hoje qualquer menino Que vai fazer um teste Em São Paulo Você vai aqui Bota no avião 1 hora e 50 minutos Ele está pousando em São Paulo Na minha época Você entrava aqui No Buzú E 24 horas 25 horas Para chegar em São Paulo E chegar e jogar E era normal Isso aí Entendeu As dificuldades É normal Como eu falei Eu sempre fui um cara De muita personalidade Ou seja Eu sabia do meu potencial E sabia o que eu queria Na verdade E foi tanto que Eu estreio no profissional Aqui Ou seja De 17 para 18 anos Foi quando eu joguei E dessa história Suas A gente vê Que aparece Que você tem 99 gols Mas não é isso Eu conversei com o Fabio No vestidores Eu falei Não acredito Que esse cara Só tenha 99 gols Isso é uma fake news O cara tem Mais de 130 gols No profissional Então você tem que respeitar Porque muita gente aí Que joga Sabe quanto é difícil Fazer gol Isso E jogar em alto nível Como esse cara jogou Até porque tem um Corrimento muito grande Porque a maioria dos sites Também não atualiza Né É E é normal Isso aí também Todo mundo pega A cifra exata Saindo do Corinthians Você foi pra Pronto é isso Vamos deixar bem claro No Corinthians Eu não joguei Que eu considero assim Pra você Pra mim botar no meu corrido Que eu joguei no Corinthians Eu tinha que ter assinado Um contrato com o Corinthians Cê vê muita gente aqui Principalmente aqui em Itabuna Ah eu joguei no Bahia No São Paulo No Fluminense O cara foi lá Fez teste 5 dias Fez teste 3 dias Passou um mês E já chega aqui Dizendo que jogou Se for olhar em Itabuna Aqui a cidade É o que mais É da fantasia É o que mais acontece Justamente É a cidade da fantasia Todo mundo jogou Em todo lugar aqui Então pô Eu não joguei no Corinthians Então Tive essa passagem No Corinthians Então pronto Aí pra gente finalizar a história Seguia no Corinthians Normal em avaliação Quando um empresário Que estava vendo os treinos lá Entrou em contato Diretamente comigo E falou Tem um clube na Colômbia Pra você Aí eu falei Um clube na Colômbia Pra mim Aí ele me perguntou Você sabe falar espanhol E eu não sabia Uma palavra espanhol Que aparentemente Parece algo similar Mas não é Quando você não sabe nada E você vai pra lá Você já Você está totalmente Perdido Perdido Beleza Vamos chegar nesse lado Então ele falou Eu tenho um time na Colômbia Pra você E eu vou pra ele E falo Mas é um time certo Pra mim Não Eu tenho um time Pra você chegar lá Sinar e jogar Jogando Então eu Naquele momento Pra mim Eu achei melhor Em vez de estar aqui Aventurando algo No Corinthians Por mais que seja o Corinthians E eu já tinha mais de um meio lá Então já estava Quase Já pra bater o martelo Possivelmente ou não Não sei o que passaria Porém Eu estava criando normal Já com o grupo Então possivelmente Poderia dar certo Ou não Ou não Ou seja Tudo isso Com essa proposta Você Vindo de bater tanta cabeça Aqui no interior Comparando Itabuna São Paulo Itabuna Colo-colo Problema econômico Todas essas situações Com isso eu achei que era A oportunidade de sair Tinha que abraçar E abracei a Abracei a causa E fui Foi onde graças a Deus Tudo começou a dar certo O seu primeiro treino Quando você chegou lá Você falou Esses diversos jogadores aí Paulo Almeida Roger Flores No seu primeiro treino coletivo Você chegou a marcar um gol Ou você Participou pouco 10, 15 minutos Ou jogou 45 Como é que foi? Jogou algum amistoso? Como é que foi? Roger não treinou não Tava botando gelo no joelho Mas Como eu falei pra você Sempre Fabio Eu sempre fui um cara Com personalidade Centrado E Como eu falei Toda a minha divisão de base Eu fui meia Então por isso Ou seja Fui um jogador Que sempre tive um bom fundamento Eu era um atacante Que tinha mobilidade Que sabia jogar mais Com a bola Não era aquele nove Paradão Aquele nove mais duro Então saia bem pro jogo Então nesse meu primeiro treino no Corinthians Na verdade treinar bem Eu não treinei bem Mas o seu coletivo acabou a zero E eu que fiz o gol Entendeu? O mais importante Garantiu de três nenhum Aí pronto Aí seguindo Depois dos próximos Nos dias que Que vem Da sequência na semana Comecei a conhecer mais o pessoal A entrosar E fui melhorando Nos treinamentos E essa vida sua No exterior Quando você Teve essa oportunidade De sair Daqui Do Brasil Pra poder Ir pro exterior Essa questão de adaptação De você estar indo Pra outro país Jogar em altitude Você ganhou O campeonato Lá Da primeira divisão No Peru Liga Boliviana E dentre outros campeonatos Que você também ganhou Sendo artilheiro Né Fabinho Você lhe contou Nos bastidores Que o Ronaldo Foi artilheiro Em duas temporadas Ou três Como é que Essa adaptação Essa mudança De adaptação De você sair Do país E ir pra outro Que tem altitude Continuar jogando Em alto nível E ser uma das referências Em ataque Ponta direita Né Que você Porque na verdade Né Onali Você Era um atacante Completo Né Você fazia gol De esquerda De direita De cabeça Então você tinha Essa facilidade Batia a falta também Porque eu lhe acompanhei Inclusive naquela época No Itabuna Qual era a moleca Eu cheguei até a pedir Um atalho Eu não sei se você lembra disso Eu pedi o atalho Eu falei O cara tá aqui comigo hoje Olha aí Eu tô entrevistando o cara Então tipo assim Eu sempre falo Eu sempre falei Aqui agora Olha bem Você sai assim O problema Eu fui pra um país Onde eu tava sozinho Primeiro que não tinha Nenhum familiar meu E falava outro idioma Outro idioma Como eu falei Antes A princípio parece Similar ao espanhol Mas na verdade Quando você chega lá Você não consegue entender Nada que eles estão falando Bem pouco É rápido Então eles falam muito rápido Quando você Eu mesmo Se eu falar em português Lento pra eles Eles vão me entender Se eu quiser Que eles entendam O que eu queira passar pra eles Eles vão entender Entendeu Mas se eu estiver falando Com o Fabinho aqui Ele não vai entender nada Então Inclusive aí Comecei a treinar Comecei a fazer amizade Com o pessoal O pessoal começou A gostar de mim Começou a eles Quererem me ajudar Entendeu Então aí foi começando A minha adaptação Entendeu O treinador também Gostava de mim Aí pronto Vamos até uma boa Pros pais dos atletas Isso aí até Pra dar uma boa indicação É importante Pros pais de quem quer Que tem seus filhos Que querem chegar A ser um atleta profissional Pra lidar com os empresários Esse empresário Do Corinthians Que falou que esse time Era certo na Colômbia É bom vocês saberem disso É importante Ter o time certo Pra você na Colômbia Aí eu viagem Pra quando eu chego lá Esse time não era certo Oxê Mas você vê Quando Deus Prepara Coloca a mão Isso Bota a mão E pronto Você vai falar Que vai dar certo Aí pronto Ele falou O time é certo Quando eu chego lá Que eu consegui Compreender um pouco Mais o idioma Não tava certo Eu fui lá pra fazer teste Aí quando eu chego lá Não era o time da primeira divisão Era o time da segunda divisão Aí eu fiquei um pouco nervoso Na verdade Inclusive Pensei em voltar Tem um cara que eu liguei aqui Em Itabuna Vocês não vão conhecer Obviamente Eu chego a ligar pra Diego Mendoza Ligo pra Diego Eu pego e ligo pra Diego Posso ser que eu até lembro disso Qualquer coisa A gente vai comentar com isso Depois eu ligo pra Diego Poxa Diego Aqui acontecendo isso e isso E isso É melhor você ficar aí Do que você voltar pra cá Aí depois eu parei Falei não É verdade Aí foi que eu Como que respirei de novo Aí onde vem a questão Que eu falei de Deus Aí eu fui treinar no CT do time Onde o dono desse time Ele tinha dois times Aí um treinava no campo O outro treinava no outro Sendo que um era a segunda E um da primeira Aí o que acontecia O time da segunda Treinava primeiro Do que o time da primeira O treinador do time da primeira Vinha ver o treino Então o treinador Vinha o treino E aí Ou seja Durante esses treinos Amistoso entre os dois times Eu vou E fico no time da primeira divisão E isso é até raro no futebol Isso é até raro no futebol O dono ser Dono de dois clubes Um da primeira E um da segunda E ele acompanha os dois Hoje a gente tem Alguns modelos específicos Que é aquele técnico O técnico O dono do Botafogo Que tem o Lyon Lyon, né Tem o Botafogo E tem outro time Mas mesmo assim É difícil Não Naquela época É muito difícil Esse senhor Ele é dono Ou seja Desses dois clubes Ele praticamente É dono A maioria dos atletas Colombianos Que vingaram Na verdade Agora sim Aí foi pronto Aí foi quando Aí eu fui pro time Da primeira divisão Fiquei no time Acabou pra temporada Eu me apresento no time Da primeira divisão E aí assino O meu primeiro contrato Qual era o nome do clube? É Deportes Kim Dio Da Colômbia Aí pronto Aí assinei com esse time Pronto Comecei a treinar E os três primeiros jogos Não sou levado nem no Você não saiu na lista Vou lá na relação Falei lista aqui Mas treino a semana toda Chegou na sexta No sábado Quando olho na relação Lá 20 Nada Meu nome não tá Beleza Mas eu tava focado Treino Treino Outra sexta de novo Eu li lá Nada Tá danado Mas outra sexta De novo Sendo que Nessa terceira sexta No meio da semana Você tinha o jogo Da Copa Colômbia Né Que aí o treinador Estilo Copa do Brasil Mesma coisa Aí o treinador Chegou e falou Que ele ia utilizar Mais quem não vinha Atuando Atuando Na quarta-feira Beleza Aí eu ali empolgado A gente vai pra esse jogo Aí justo esse jogo Eu fui em Cali Eu tava em Armênia Uma cidade Coisa de Uma hora Uma hora De Da cidade pra outra Então era perto Então O treinador Também foi Quem comandou Foi o auxiliar Mas o treinador Também foi pro jogo Pra assistir o jogo Direito Então nós empatamos 2x2 Eu fiz os dois gols Do Kimber Foi Esse dois gols Foi aquele gol de vôlei Que você fez? Não 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 foi Não Não foi Isso é um jornal Que repercutiu tudo Aí Foi Foi Em Portugal Ah Foi em Portugal É Primeira divisão Não Esse foi na segunda divisão Na segunda divisão O jornal parou aqui em Itaguna E a galera que te acompanhava Todo mundo Viu naquela época Aí pronto Aí eu joguei na quarta-feira E fiz dois gols Então na quinta Já tinha treino do elenco principal Que Todo mundo junto Aí o treinador A gente saindo do vestiário Assim Aí o treinador Me abraçou assim Falou assim Será que você tinha condição de treinar? Porque a gente tinha jogado à noite Então de manhã já teve treino Como a cidade era perto A gente voltou A gente chegou coisa de 10, 11 horas da noite Então 7 horas Eu já tava já no estádio de novo Pra gente treinar Então ele me chamou e falou Será que você tinha condição de treinar uns 15, 20 minutos? Porque quem jogou faz o regenerativo Eu falei Não, pessoal Eu tenho condição de treinar o treino todo 15 minutos não Então eu tenho condição de fazer o treino completo Aí pronto Foi até um treino coletivo Aí o primeiro treino Eu tava no time de baixo Normal No time reserva No segundo tempo Ele me botou no time titular Aí pronto Eu treinei normal Falei Dessa vez eu acho que vai dar certo Aí pronto Botou a lista lá Aí eu lembro como hoje Eu fiquei no campo Lá bebendo lá Conversando Os caras desceram Desceram Eu fiquei lá Não sei se eu queria ver a lista ou não Mas beleza Eu desci Quando eu cheguei lá Meu número 20 Se balançasse Era a primeira Eu queria explicar pra vocês aqui A galera A galera que tá assistindo A gente atleta Quando acaba o treino No tempo de Ronaldo Até no meu Assim mais ou menos Quando sai relação do jogo Fica na porta do vestiário Aí a gente brinca assim Na resenha Tá ali 18 atletas por jogo Hoje é 25 26 atletas Né Ronaldo Isso Agora é Que aumentou É aumentou Se você for o último Aí quando os caras Chega A galera chega ali Vixe rapaz É o que o Ronaldo falou aqui Se assoprasse aqui Se eu não me caio Eu tava fora E tem aquela onda também Que a vez você vai na viagem Tem que cortar dois atletas E o Ronaldo já passou por isso Eu também já passei Ô Ronaldo Agora me diga uma coisa Na sua opinião Assim De tudo que você já viveu Na história do futebol Tanto aqui No interior Quanto lá fora Qual foi a maior dificuldade Que você teve Assim Que você pode falar pra gente Poxa velho Isso aqui eu Pensei em largar tudo Em desistir Falar isso aqui não é pra mim Eu vou fazer outra coisa Vou trabalhar Carteira S&T É Alguma coisa desse tipo Rapaz Vou lhe falar assim O que eu Cheguei a pensar em desistir Nessa ligação Até eu falar com o Diego aí Acho que foi o momento Mais crítico Até aí né Porque não foi nem questão De passar dificuldade Foi a questão das falsas promessas Isso que eu queria falar Né Deixar pros pais Dos meninos Porque o cara vem lhe entregando muito Lhe prometendo Na verdade Lhe promete Ou seja Mundos e fundos E no final não é Então tem que ter muito cuidado Com isso na verdade E naquele tempo Ainda era mais complicado Hoje é mais fácil Tem muito meio Pra você descobrir Se é verdade ou não Então Então beleza Tem que ter muito cuidado Com isso Então pra mim A maior dificuldade Foi a falsa A partir desse momento Que eu falei Que eu cheguei lá Foi tudo ao contrário Do que o cara falou E eu consegui reverter Tudo isso Ele falou que era certo Pra um time da primeira Eu cheguei pra teste Pra um time da segunda Ou seja Totalmente diferente Mas aí De acordo com isso Eu consegui reverter Então pra mim Esse foi o único momento Da minha carreira Que eu pensei em Desistir Foi esse aí E ao contrário disso aí De desistir De dificuldade Teve algum sonho Que você Almejou Ou que alcançou Que você falou Assim Poxa cara Esse aqui é o meu sonho Dentro do futebol Da história do futebol É isso aqui que eu quero Às vezes Um jogador Ele tem o sonho De representar a seleção Atuar por um grande clube Você tem alguma coisa dessa Ou você sempre foi Pé no chão E centrado no seu objetivo O Guilherme Bem franco na resposta É óbvio que Qualquer um atleta brasileiro Queria olhar na seleção Mas isso é Eu sei Isso é fato É normal Agora eu vou lhe falar Que eu sou um cara realizado Na minha carreira Entendeu Se eu tivesse a oportunidade De jogar na seleção É óbvio que Essa resenha Que a gente bate De peruano Você se naturalizou Peruano Não é isso Eu não cheguei Por exemplo Que é bem assim Para você se naturalizar Peruano Não é só chegar assim Eu quero me naturalizar E se naturalizar Quando eu vou para lá Também era um jogador novo Meu primeiro campeonato No Peru Fui artilheiro Logo peruano Eu cheguei Para um time pequeno No Peru Saí da Colômbia Fui para um time pequeno No Peru E fui logo artilheiro Meu primeiro campeonato Eu fiz 18 jogos Fiz 17 gols Muito gol Muito gol Aí eu fui Eu fui Eu fui logo Ou seja Artilheiro Então gerou muita expectativa No Peru Nesse mesmo ano Chegou a proposta Para fazer o processo De naturalização Porém Meu empresário No momento Eu não achava viável Porque para me naturalizar Eu tinha que ficar Três anos Seguido No país Então A única A única causa Que eu não me naturalizar Peruano Foi isso Porque eu passei Oito temporadas No Peru Porém foram temporadas Passo um ano Eu vou um ano Em outro país Volto Passo mais um ano Então Naquele momento Pela minha idade O empresário Não achou viável A gente assinar Um contrato De três anos Para me ficar Só para Assinar e naturalizar Essa foi a questão Para mim Não me naturalizar Mas a proposta A proposta Chegou Entendeu Até Proposta econômica Para me aceitar Também Houve Mas como eu falei O empresário Não Não aceitou Não achou viável Isso aí Entendeu Você tem muitos gols Muitos títulos Agora Essa parada Assim Quando você falou Poxa velho Eu acho que É agora Vou me aposentar Para mim já deu Vou Né Agora você está sendo treinador Treinador E assim Fazendo um bom trabalho Deixando bem claro Foram Quantos anos de carreira? Quanto foi um jogador? Foram quase 18 a 20 anos Mais ou menos Foi mesmo Você está vendo É muito Foram 18 anos jogando É muito tempo Jogando Jogando Praticamente Jogando Uma temporada completa Jogava fora do Brasil Jogava De 15 de janeiro A 20 de dezembro Quando foi Esse momento Que você Deu um estalo E falou É agora Vou me aposentar Vou parar Vou voltar para o país De origem E vou ver minha vida A família A minha família Também foi involucrada Nisso aí Pela simples questão Também Meu filho já estava O maior Gabriel já estava Já estava Grandezinho E um dia Estudando espanhol Um dia Estudando inglês E a minha família E a minha família Sempre me acompanhou Em todos os países Todos os países Todos os países Meus filhos Meu filho E minha esposa Me acompanhou Nisso aí Graças a Deus Tive essa oportunidade Então Eu achei também Que era o momento De ele Estudar aqui No Brasil Tudo E minha esposa Eu tinha contrato No Peru ainda Minha esposa Não estava de acordo De retornar Para mim Ficar no Peru E ela ficar aqui Que eu queria dar O estudo Ao meu filho Já agora O português Estudo direitinho Porque ele estava Tendo dificuldade Nisso aí Era um número Em português Uma coisa em inglês Não sei o que Em espanhol Então estava Meio confuso Então E já era o momento De ele Ingressar no estudo Isso aí Ou seja Teve muita Participação Na minha tomada De decisão Porque graças a Deus Eu fui um cara Sempre De pouquíssimas lesões E muito bem Fisicamente Ou seja Que fisicamente Eu teria Para jogar Pelo menos Mais uns dois anos Tranquilamente Em um bom nível No seu auge Quando a gente Ia bater o bala Que juntava A galera Eu tinha ouvido Falar que Aqui no Brasil Tinha surgido Uma proposta Para você Do Náutico Do Bahia Isso é verdade No seu auge Isso é verdade No seu auge Existiam duas possibilidades Para mim No Brasil Não foram três Uma Não sei se foi verdade Ou não Que foi Depois do jogo Contra o Palmeiras Surgiu um boato Que ia ter Uma possibilidade Do Palmeiras Beleza Mas isso aí Não foi adiante A outra Foi o Santo André Quando subiu Para a primeira Me fizeram a proposta Que eu ia jogar Copa Libertadores Eu Ou seja Isso ficou Sobre minha responsabilidade Na verdade Que o empresário Deixou em aberto Para me resolver E vir jogar A primeira Do Brasileirão Ou ficar Para jogar A Copa Libertadores Eu decidi Ou seja Era um sonho Também jogar Copa Libertadores Eu decidi Ficar no Peru Para jogar a Copa Libertadores No ano seguinte Sigo fazendo gols Também Já tinha 13 gols No campeonato E aí o esporte Quis comprar E na verdade O clube não Não negociou Mas foram essas Três situações Que viabilizou Para mim Poder vir para o Brasil Eu sou um cara Que gosta de polêmica Vou deixando bem claro Então solta polêmica Eu não sou Solta Solta polêmica Direto Quando você voltou Você foi meio assim Parei Você passou por um momento Aqui de adaptação De novo no Brasil Com sua família E tal A gente Soube Que o Itabuna Ia voltar a jogar A Série B 2022 Certo Ia voltar a jogar A Série B Você se pensou Em algum momento A voltar a jogar Pelo Itabuna Recebeu algum convite Pelo fato de você Ser um jogador De excelente nível Porque a gente sabe Que é difícil Ter jogador Bom Para poder atuar No clube Que está voltando Você recebeu Esse convite Como foi isso aí? O que completando Foi no ano Da pandemia Sim E aí O Ronaldo Estava com Auxiliar técnico Do Grafiona E depois Você foi Atuar Como jogador Como foi Esse meio termo Que existiu Uma proposta sua Para o Itabuna No ano de 2022 E em 2021 Você acabou Ficando no Grafiona Juntando com A pergunta Como foi Esse meio termo Que ficou Mal relacionado Teve algum Problema interno Alguma coisa Desse tipo Na verdade Na verdade Em 2021 O Itabuna Não participou Da série B Do Baiano Eu tinha decidido Que não jogaria mais Que queria Começar na questão Do comando técnico E treinar Entendeu? Então Álvaro Me liga E eu vou botar O Grafiona Que você me ajudasse E eu falei Não Sem problema nenhum Estou aí Sou da cidade Quero o bem Do esporte Da cidade Aqui Vou ajudar sim Então Aí Eu fiquei Como Primeiro Como treinador Depois Ou seja O pessoal Com muita insistência Entre Álvaro O Osto O Gleif O pessoal Do Grafiona Queria que eu jogasse Pela dificuldade De contratar De achar um nome No Grafiona No Grafiona Nesse ano O Itabuna Não participou Ele não participa Isso Aí então Aí eu vou Beleza Vou jogar Vou jogar Mas na verdade Não era Intenção Nenhuma De jogar Porém Devido As insistências Tudo isso Eu fui E joguei Pelo Grafiona Na Série B A gente saiu também Na semifinal Para o Botafogo Nos pênaltis Isso Nos pênaltis Para o Botafogo Então Aí eu atuei Pelo Grafiona Em atuar Pelo Grafiona Existiu Por aí Alguns conflitos Com algum Ou seja Com duas Três pessoas Que estavam recém Chegando no Itabuna Você pode falar Essas três pessoas Não Falo sim Se for comprometer Não Eu gosto de Se não for comprometer Só está polêmica Eu não sei Por exemplo É até o que eu acho Se essa pessoa quiser declarar E falar Que não Também não tem problema Eu acho Que por exemplo Murilo Léo Cordier Né Léo Cordier Esse O terceiro aqui Não vou falar Porque Eu acho que Acho que na verdade Ele estava meio de gaiato No navio Mas esses dois Eu tenho certeza Que pode ter criado Algum Algum mal estar Levando coisas Que não existiam Da minha parte No Itabuna Sendo que Com o Léo Cordier Hoje Eu tenho Boa relação Com o Léo Cordier Agora Normal Com o Murilo Não tenho nenhum tipo De relação Com o Murilo Até hoje E também não quero Então eu acho Que essas duas pessoas Levaram alguma situação Para o Itabuna Que alguém comprou Essa ideia lá E não é verdade E se eles não levaram Então eu estou equivocado Peço até desculpa Mas Ao meu entender Foi o que aconteceu Isso aí foi Para jogador Ou para você vir Como treinador Isso aí foi na época Eu estava no Grapeuna Por isso No ano seguinte O Itabuna entra Na segunda divisão Então eu acho Se não chegou Nenhum convite Para minha pessoa Nem para jogar Nem para Não tinha interesse Se me chegasse Um convite para jogar Não ia ter interesse Isso aí Agora Não sei se Para treinar o time Ou se auxiliar alguma coisa Poderia existir interesse Não sei O que eu acho É isso Se existiu alguma coisa Dessas duas pessoas Que engravidou Alguém lá Pode ter influenciado Isso aí Então De lá para cá Na verdade Eu comprei A ideia do Grapeuna E se eles acham Que quem atua No Grapeuna Não pode atuar E que fez Uma boa campanha Fez uma boa campanha Não fez Uma excelente campanha Você saiu Uns pênaltis Inclusive Você bateu Duas vezes na trave Com Grapeuna Você perdeu Com o Botafogo Naquele ano Como jogador E agora Como treinador Você sem recurso Cara O que você fez Na Série B Eu estou falando Aqui Porque eu posso Falar de Série B De Campeonato Baiano Porque é difícil Eu tenho prioridade Para falar Porque Ronaldo O que você fez Como treinador Sem recurso Jogadores Com toda dificuldade O time Sem prato Torcinho E agora Recentemente Você foi para o Atlético Pelos seus resultados Do trabalho Que você fez Cara Eu quero aqui Parabenizar A Ronale Pelo trabalho Dele Como treinador Porque o que você fez Foi muito difícil É isso Na verdade Fabinho Você sabe Que existe Esse processo De transição De jogador Para treinador Eu assumo Grapeuna Para a segunda divisão Com muitos problemas Econômicos Isso é normal Então Eu acho que Eu fui muito claro Para aqueles atletas Que eu tinha Naquele momento Ali Que eu cheguei Para ele Ou seja Vamos dar o melhor Com o que temos Na verdade Eu fui claro Para ele A situação do Grapeuna É essa aqui Material humano A situação do Grapeuna É essa aqui Entendeu? Vocês estão vendo A situação Quem não tiver condição De lutar Com essa situação Aqui Tem toda a val Para poder sair E conversar Com o Presidente Mas Ou seja Quem ficar aqui Vai ser cobrado Como se estivesse No Real Madrid Entendeu? Foi bem claro Com eles Eu acho que A sinceridade É óbvio Que o trabalho Que fez com que A gente chegasse Mas O primeiro O primeiro feedback Que a gente teve ali Ou seja A sinceridade Que eu falei Com eles Eu acho Que os atletas Eles compraram Compraram a ideia Na verdade Que o grupo Também era enxuto Compraram 100% a ideia O time foi Foi encaixando Jogo por jogo Sendo que a gente ficou 5 jogos Sem tomar um gol Fomos tomar No segundo tempo Do sexto jogo Então já Salve Pacheco Pacheco aí Parabéns Então A campanha Foi bem feita Batemos na trave Fomos para a semifinal Se ganha A gente estaria Na primeira divisão Empatamos em Ilhéus E perdemos 2 a 0 Em GQE Um time Que tinha um investimento Totalmente diferente O expectativa Totalmente diferente E deu certo Aí o GQE subiu Mas já foi uma campanha Bem feita Você teve uma carreira Brilhante como jogador Teve uma carreira Tanto aqui no Brasil Quanto lá fora Aí agora Vem nessa retomada De ser treinador Faz uma estreia Brilhante Como a gente acabou de falar Fora de casa Sem recurso Com o time material Humano Um pouco escasso Que você falou Que é normal Depois disso Devido a seus resultados Você teve essa proposta De ir Para o Atlético de Alagoinhas Conseguiu É importante Falar isso aqui O cara teve um papel Importante Para manter o time Na Série A É difícil Isso aqui é muito difícil É difícil Entendeu? Um cara que tem experiência No futebol Meu irmão Primeiro ano Vai para a Semi O Baiano Segunda divisão Segundo ano Mantém o clube Na Série A Na Série A É difícil Aí eu quero saber o seguinte O que é que falta Para um cara desse Comandar o Itabuna? Mais oportunidade Eu acho que Eu acho que o Itabuna Tem que olhar Para Para O que temos em casa Quero dizer Se já tem dois anos Eu acho que o Itabuna Tem que olhar para o Ronaldo E ver também Se ele vai querer E se 2024 Ou 2025 Desculpa Entrar na Série B Eu acho que o Ronaldo É um dos homens cotados Para ser o treinador do Itabuna Faltou aquele balcão Aqui Para me pegar Aqui Me bateu O que é que está faltando Para esse cara Assumir o Itabuna? Pega o pão Na manteiga E amassa Não tem jeito Não tem como Ô Vandali Você aceitaria Comandar o Itabuna? Ô Guilherme Ou seja Nessa nova carreira Você não pode fechar as portas Para dar um clube É como eu lhe falei Eu tenho um carinho imenso Pela instituição do Itabuna Não tem como Chegar para o Flamengo E falar Não Se o Itabuna me ligar Eu vou falar que não É como o Fabio falou Tem que chegar O momento correto Tem a hora certa Ninguém vai saber O que vai acontecer Daqui a nove, dez meses Tem que saber no momento Como eu vou estar Onde eu vou estar Para a gente analisar a situação E de tudo isso aí Que o Fabio falou Eu sou um cara Que sempre defendi E falei Que Itabuna Tem muita peça Muita Muito Jogador Pessoas que tem conhecimento De futebol Pô Acredita Acredita nas pessoas Que são daqui Que tem um potencial Muito grande A gente tem atleta De futebol De todo tipo de esporte Na região Acredita No poder humano Que a gente tem aqui Agora Prefere ficar Buscando gente fora Que é complicado Entendeu Futebol É complicado Regional Interior Inclusive Que a campanha Que o Onali fez No Grapeona Foi com os jogadores Da região Entendeu Foi isso Então a gente tem que Valorizar mais Porque se você for olhar bem Falando de futebol baiano Os campeões baianos São jogadores Do intermunicipal E quem joga A primeira e segunda divisão Eu estou falando Porque eu ganhei Os dois títulos E eu posso falar Com prioridade E eu quero dizer Bahia de Feira Campeão Porque tinha jogador Que joga o campeonato baiano Atleta de Alagoinhas Campeão Porque tinha jogador De intermunicipal E jogador Do campeonato baiano Então Quando você se faz Um projeto Que a vez Traz jogador Que joga Lá no Pará Que joga no Sul O Barcelona Quase cai Ano passado Entendeu Brigou para não cair Porque trouxe a comissão Todinha de lá Do Sul A gente tem aqui Um cara Que entende Futebol baiano Que jogou Futebol baiano Sabe a logística Não só ele Como outros treinadores Também Tipo o Beto Oliveira Também Que conhece Futebol baiano Então esses caras Tem que estar Sempre envolvido No futebol Do estado Para eles Dar os resultados Porque a maioria deles Quando vem de fora Para cá Os outros treinadores Não dão mesmo resultados Que eles Porque os campeões baianos Tipo o Ferreira Quem é? No estado da Bahia Entendeu É isso que eu estou querendo dizer E outra Eu vou lhe falar Eu fiz um treino Com esse rapaz aqui Meu irmão Porque com esse Conhecimento Esse cara tem sombra Entendeu Eu fui fazer um treino Com esse cara aqui Eu quase morro Não dá não Aí a gente pensa Que é fácil Que pegar a bolinha Tocar ali de lado Fazer isso e aquilo Ai ai E outra A gente está quase encerrando Não é eu Mas antes de encerrar Eu tenho que fazer É uma pergunta Meio polêmica Também Que eu vou ter que fazer Claro Faça Antes de encerrar Ronali Essa pergunta Ela é fácil De responder O futebol Está bom nesse O que tem que mudar O que tem que fazer Para poder evoluir Porque a gente tem condições De ter um time De ter um clube Um time No mínimo A gente está ali Série C Série B Do brasileiro A gente está aqui Nesse patamar Porque a gente tem Confiança Lá de Sergipe Que fica nesse patamar Direto E a gente não consegue O que tem que mudar Fazer um projeto De cinco anos Para chegar nesse nível O que é que precisa Realmente E até com atletas locais O primeiro de tudo Os atletas locais Querem ser profissional É o primeiro de tudo É o primeiro de tudo Por exemplo No meu time A primeira coisa que eu falo Para os atletas O que eu não negocio É disciplina Então isso aí Não se encaixa Para muitos aqui da cidade Que tive que mandar Embora do Grapeuna Não se encaixa Nesse nível de disciplina Entendeu? Se você não tiver disciplina É impossível você estar aí Eu acho que esse projeto Aí Fabinho De você chegar Eu também Comparto com você a ideia Para mim Um time daqui De Itabuna Um time da cidade Aqui No mínimo Teria que estar hoje Numa Série B Série B Série B Isso Série B E buscar Ou acho que o projeto Você tem que Qual é o projeto aqui Chegar na Série A Então você vai ter que fazer Um planejamento Para chegar na Série A O Cuiabá Chegou na Série A Não é um projeto De dois anos Olha o projeto do Cuiabá É interessante A Juazeirense Bateu na porta Ficou na Série C Olha o projeto da Juazeirense Que mantém sempre aí Copa do Brasil Copa do Nordeste Série B Série B Série C Não é isso Então acho que Itabuna Ou seja O Itabuna Esporte Clube Na minha opinião Teve a oportunidade De fazer esse projeto Na minha humilde opinião Infelizmente Por Ex coisa Ou seja A parceria não deu certo Porque eles tinham O pessoal A empresa Que tinha A parte econômica Que tinha como sustentar O projeto Mas infelizmente Não deu certo O principal Para você poder fazer Um projeto desse É você ter a parte econômica É o principal É o mais difícil Você tem que ter Que é o mais difícil Você tem a parte econômica Depois você vai conseguir Fazer o planejamento Para você Vamos planejar o que Esse ano Subir para a Série Disputar a Série D Né Aí nesse ano Da Série D Vamos buscar Subir para a Série C Vamos criar uma casca Para a gente No ano que vem Aí sim Subir para a Série C Você tem que ter um projeto Tem que saber A que você vai jogar o campeonato Entendeu Você tem que saber Por que você vai Isso justamente O projeto é 5 anos É justamente Você tem que ter Saber para que você vai jogar O campeonato Entendeu A gente está encerrando Já o nosso podcast Mais uma vez Eu queria agradecer De coração Por você ter aceitado Esse convite Mas antes de terminar Eu tenho que fazer Uma pergunta Lá vem ele Com as perguntas dele Não Eu vou soltar o poder Aqui Eu vou soltar o poder Aqui de você Calma aí Agora eu vou não falar Você com certeza Deve ter visto aí O desafio Que a gente fez Né Com barba canha de guerra Com barba canha de guerra Vou citar aqui os nomes Que bateram A falta Para o desafio John Bruno Ganso Pipi E qual foi o outro? E Caio Caio Você assistiu esse desafio? Eu vi Na prática Você tem propriedade Para falar Eu assisti Você tem propriedade Para falar Olha na câmera Mirar E fala aí O que você viu Pelo amor de Deus Desse negócio Técnico Na verdade Fiquei decepcionado Com os nossos Quatro representantes Dos cães de guerra Né? Vou pedir A vocês aqui Do esporte 7.3 Que volte a fazer Esse novo Desafio Apagar aquele primeiro Apagar Não vai faltar Para voltar Para refazer o desafio Você acha que faltou o que? Faltou noitida Concentração Faltou tudo Inclusive naquela Mas o Guilherme Tomou uma queda Que a câmera Não pegou Não Não sei Que isso Fake news Queria deixar aqui Com vocês Agora Como já Não sou jogador Presente aqui A você Fabinho E a você Guilherme Aqui A camisa da Comissão Técnica 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 Mais uma vez Eu quero agradecer Por você ter acertado Esse convite Esse nosso desafio De estar vindo aqui Pela primeira vez Nos dar essa oportunidade Você sabe Quanto é difícil A gente falar De esporte A gente conseguir fazer Você sabe Que está vendo A estrutura aqui Como é O quão difícil É montar isso aqui E entregar Conteúdo Para as pessoas Lá fora E falando Mais uma vez Galera O nosso podcast O nosso programa Ele tem o intuito De dar visibilidade De dar oportunidade A jovens talentos A pessoas Que fizeram História No futebol Como o Ronale fez E que é referência Para muitos jovens Então assim Assim como ele E outros No mundo do esporte Siga um exemplo Desse cara aqui Siga o exemplo Acessem As nossas redes sociais Porque isso aqui Vai ser um canal Instagram Vai ser um canal Para vocês Terem visibilidade Não Ronale Porque assim Você falou Que naquela época Você não tinha DVD Vai que a gente Pega um jogador Aqui um fenômeno Bota aqui na televisão E fala assim Ó Mostra para o mundo O cara O cara Para seguir a vida Entendeu Mas obrigado De coração Por ter aceitado Esse convite E Pede aí Para a galera Seguir a gente Compartilhar No Youtube E fala um pouquinho O que você achou Na verdade Eu queria parabenizar Primeiro a vocês Pelo programa Como eu falei Aqui vai ser Sucesso Essa aqui Foi a primeira entrevista De várias Que vocês vão ter E eu acho Que o principal Que vocês não Não vão Ou seja Centralizar Em um esporte Só Então vocês estão Abraçando Todas as modalidades Isso é muito importante Para dar visibilidade Para todos Pedir o apoio Dos empresários Também Que possa estar Apoiando vocês Para que Esse projeto Venha se expandir Cada vez mais E mais uma vez Parabenizo a vocês Pelo programa Para finalizar Dá um recadinho Para a galera Que está assistindo Para os jovens Que estão assistindo Um conselho Que você dá Para essas pessoas Que estão começando No esporte E que tem Querem seguir Essa carreira É um conselho Que eu posso Que eu posso dar Para o jovem Primeiro de tudo Acredite no seu potencial Seja humilde E foque Seja disciplinado Acredite em Deus Acredite no seu potencial Que você pode E o principal de tudo Tenha disciplina Isso aí Galera Obrigado Viu Aguarda O próximo episódio Vai vir Muita coisa boa Não, família? Versão brasileira É best de lixo Esporte sete três A best de junho no YouTube Valeu, tamo junto Solta o poder aqui Valeu Como é? Bum Basta o nome Solta o câmera Como é? Ensina aí Ensina aí Ensina aí Vai, vai, ensina Vai Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Música